Fala galera, fala galera, fala galera, fala galera E aí, tranquilidade, e aí, tranquilidade E aí galera, tudo certo? Então, tô aqui mais uma vez, hoje vou contar uma história, cara Só eu mesmo, muito doido O dia que eu operei a fimose, cara Pô, imagina, morar no subúrbio, no Rio de Janeiro A molecada e você operar a fimose, meu irmão Isso aí foi, esse dia foi demais Mas aí, antes de começar essa história aí, se inscreva no canal Deixe o seu like, comenta Que vai ajudar aí pro canal crescer E eu continuar contando essas minhas histórias de maluca Então galera, cara, o que acontece? Eu tenho esse meu pé aqui direito, ele é meio torto e tal E quando eu peguei a fimose, eu tinha uns 14 anos, assim Foi quando meu pai faleceu Porque meu pai era louco pra estourar, cara Porque hoje em dia, a criançada de análise já opera direto, né E antigamente não tinha muito isso E a minha fimose era... eu tinha muita fimose, sabe? Muita fimose Aquela parada aqui ficava escondidinha Tentava sair assim... Não saía nada, cara Aí, como eu te falar, era um perrengue Um moleque novo Com os hormônios da flor da pele, cara Meu irmão era uma loucura, era um sofrimento Mas aí, quando meu pai faleceu, que ele queria, ele queria... Não, deixa eu ver como que é isso aí Ele queria arrancar, cara Estourar igual a história do meu irmão Porque a minha era... Uma vez que eu botei assim, cara Quando eu consegui tirar, eu fiquei... Quando eu consegui tirar Ficou aqui espremendo, maluco Ficou horrível, quase que... Eu falei, maluco, vai cair chorando Eu falei, não, vai, não Maluco, o peru ficou no roxo Eu falei, maluco, não Aí daí eu fiquei com trauma, eu nunca mais mexi, sabe o que é Aí quando eu fui com 14 anos Meu pai faleceu Minha mãe me falou, vamos operar Eu falei, vamos operar, eu com medo de operar Eu falei, caraca Aí eu cheguei no hospital, né, cara Com aquela roupinha E aí com a bundinha pra trás, assim, pra fora Aquele ventinho de fresquinho Eu falei, caraca, que loucura, cara Caralho, eu falei, maluco, tá bom Pum, eu operei e tal, tudo certinho Cara, sai com o peru todo enfaixado Com o ponto em volta Cara, eu ia no banheiro, assim Pra poder Pra poder mijar Cara, eu tinha medo de balançar De cair a cabeça, sabe o que é? De cair e falar Meu filho, qual é, caralho, eu caí Não sei o que, maluco O maior desespero A minha mãe até usava Falava, ó, que bonitinho, meu filho Parece aquele enroladinho de salsicha Que era tudo enroladinho, assim, enfaixado Só ficava aquele rosinho, assim, pra cima Caraca, que loucura, tá contando isso Mas a galera, ah, mas é história, pô Eu sou um cara, eu sou de boa Aí o que acontece? Tá, pum, operei, né Tranquilão, não sei o que E logo no dia seguinte, assim Rolou uma festinha de um parceiro meu lá, né Que era irmão gêmeos e tal E rolando essa festinha, não sei o que Aí eu fui pra festa, mas pra galera da rua Pô, eu não tinha dois amigos Três, era vinte, trinta, sabe o que é? Aquela galera, hoje em dia não Hoje em dia é bullying, caraca Antigamente não tinha isso não, cara Subúrbio, te zoava Tu tinha que se virar Porque no dia seguinte Tava na rua de novo ali Então tinha que ter aquela sobrevivência Sabe o que é? Mas aí, beleza Aí tá Ah, moleque, pô, o que que houve aí? Tô, não sei o que Andando mancando pra caraca, né Com o pé, não sei o que Moleque, pô, o que que houve? Cara, eu falei, não, cara Eu operei o pé e tal, não sei o que Ah, moleque, pô, aquele pé torto, malucão Eu falei, é, eu operei, não sei o que lá Cara, cara, muito teatro Muito, muito à toa Aí eu falei, não, o perente, não sei o que O moleque, pô, mas cadê, cara? O que que houve? Não tem cicatriz, não tem nada Falei, não, bagulho moderno, cara Foi a laser, não sei o que E tal Beleza, cara Aí, pô, o moleque tinha um carro Eu mandei ele, tinha uma picape, né Aí ele pegou essa picape Foi buscar, assim, os amigos E tal Botava geral ali atrás E todo mundo preocupadão comigo, né Não, cara, como aí, não sei o que Me ajudando a subir na parada e tal Na hora de descer também E resumindo, cara Tá, beleza, rolando uma festinha Mó galera As garotas, não sei o que Tá, que tal Cara, fui lá fora Isso aí não pode mais fazer hoje em dia, né Mas fui lá fora pra poder Ir na rua ali dar uma mijadinha, né Aí foi eu e esse meu amigo O Rota, cara Esse moleque Filha da mãe, esse moleque E também, pô Eu até sou ele Aí tá, beleza Tá eu e ele assim, né Tá, dando uma mijada aqui Ele ali do lado E eu aqui, tranquilão Maluco Do nada Ele Caralho Que porra é essa, moleque Falei, o que, cara Ele, caralho O pau todo enfaixado Tá igual o múmia, maluco Que porra é essa Eu falei, qual é a Rota, não Porra, o Pereira Fimoaz E o caralho E ele, voando pra cara Eu falei, porra, tu também, né Maluco Ficou manjando, né Porra, não sei o que Ele, não, moleque Porra, eu tô aqui Sabe quando tu olha aqui Assim, de relance Ele falou, você mesmo, louco Olhei de relance Vê aquela porra branca Quando eu olhei Eu falei, caralho, moleque Caralho, ele chegou lá na parada Contou pra geral Ai, galera Caralho, não sabe da maior Mas e aí Ele, tô, operou o pé não, mané Operou a fimose Operou a fimose Não sei o que Maluco, eu com maior vergonha Mãe do moleque Tava com cadeirinha Com o pé pro alto, cara Ficaram a festa inteira Me zoando Não sei o que Pô, esse dia foi foda Aí fui embora, cara Pô, foi uma perrengue Porra, eu peri essa fimose Que eu tinha que ficar em casa, cara Eu ficava em casa Eu ficava com a parada de gelo, maluco Quando eu ficava, tipo Tava agitado, irmão Tinha que botar o bagulho do gelo Porque eu não podia, cara Porra, eu lembro que eu fiquei uma vez Estourou o ponto principal, maluco E morragia Não parava de sair sangue Eu falei, caralho Vou morrer Vou morrer Nervosão E eu morava na penha E o hospital era em Copacabana, maluco Até chegar lá O caralho Com o peru sangrando a vera Eu desesperado Vou morrer Até acabar no meu sangue Meu peru vai cair Maluco Cheguei lá no hospital O médico foi lá Cara, eu olhando aqui assim Deitadão O cara foi lá Pegou assim Deu uma injeção Caralho Começou a costurar Eu olhando aqui assim O cara brincando Com o peru assim Costurando Eu falei, caralho Aí ele foi Costurou Não sei o que Pai Enfaxou Botou o curativo Fui embora Cara Foi um perrengue Fiquei uns Quase um mês, cara Pra poder Poder ficar na moral E tinha uma mina Que eu ficava E eu corria dela Porque porra Não podia ficar mais com ela Porque senão ia ficar com tesão E não podia ficar com tesão Maluco Foi uma loucura Cara Por isso que hoje em dia A galera já Nice Já Já operando Sabe? Porque porra Pra mulher que é adolescente É mó trauma Mas foi foda Mas é isso aí galera Espero que tenha Tinha divertido vocês aí E Tamo junto Se inscreva no canal aí Valeu Deixa o seu like aí Que vai ajudar Valeu galera Um abraço Fica na paz Uhul Tchau Tchau